Meio da tarde e a sala de coleta do banco de sangue da Santa Casa está vazia. Uma cena comum nos meses que vão de novembro a janeiro do outro ano. Sempre. Coincide com as festas de fim de ano e aí as doações tem uma queda. Já é estatística, já é esperado. O doador some, infelizmente. E aí a gente enfrenta a dificuldade de atender os pacientes. O estoque de sangue do banco está reduzido a pouco mais da metade. O período mais crítico ainda vem quando o saldo baixa para 30% ou menos. O doador de sangue tem muitas vantagens pessoais ao doar. Uma delas é checar se a própria saúde está em dia porque são feitos vários exames antes da coleta. Os bancos de sangue ainda fazem alguns agradinhos aos doadores. Doar é um gesto de amor, mas quem doa aqui no banco de sangue da Santa Casa ganha uns mimozinhos. Um agradozinho, um lanche. E não é um lanche qualquer não, um lanche caprichado, que a Valdevina está fazendo ali, olha. Um sanduba caprichadinho. Abre um pouquinho aí, Valdevina. Olha lá, um sandubinha caprichado. E olha o que tem aqui. Mais bombom. Bombom. É, de chocolate branco e chocolate marrom. Frutas, né? Maçã e banana. E um suquinho também. Trata bem o pessoal que vem doar, né? Trato. Graças a Deus. É muito prazer de atender isso. O recém-reformado Hemocentro de Goiás está como novo. E acaba de receber um certificado de qualidade. Até o governador Ronaldo Caiado foi comemorar a conquista com os funcionários. O de Goiás é o primeiro Hemocentro público do país a receber a certificação. É uma instituição que tem processos padronizados, que pratica a segurança do paciente, que avalia todos os seus processos de trabalho, que ouve o usuário para implementar melhorias, para tomada de decisões. Então, demonstra uma maturidade de gestão muito grande e procedimentos muito seguros. Mesmo premiado e novo, o Hemocentro sofre com o velho problema da falta de doadores. Nesta cena, a sala de coleta com 10 cadeiras tem apenas duas ocupadas. Uma delas pela Andréia, que doa sangue há pelo menos 25 anos. Às vezes é alguém conhecido, às vezes, como hoje, a gente não sabe para quem a gente está ajudando, mas a gente sabe que vai beneficiar alguém que precisa daquilo que a gente pode ajudar. Na outra cadeira está a Clesilda, outra doadora de carteirinha do Hemocentro. Foi uma solicitação da minha filha, que está na faculdade, e a professora pediu para doar. E a minha filha veio doar e não pôde, porque passou por uma cirurgia há pouco tempo, e eu doei no lugar dela. O Hemocentro Goiano tem alguns requintes. Um deles é colher apenas as plaquetas do sangue do doador. Uma doação salva até quatro vidas. Por quê? Porque uma doação de sangue total, que é o sangue completo, como sai da aveia, ele produz quatro tipos de hemocomponentes. As hemácias, o plasma, as plaquetas e o crioprecipitado. As plaquetas são os hemocomponentes mais críticos de manter estoque, porque eles têm uma validade muito curta, de cinco dias apenas. E são indicadas para casos graves. Então, por exemplo, infecções muito graves, por exemplo, dengue hemorrágico se usa, transplantes, procedimentos cirúrgicos, onde o paciente tem um sangramento, porque o objetivo das plaquetas é estancar sangramento. A doação de plaquetas demora até uma hora e meia na máquina. Encontramos dois voluntários nem aí para isso. Eu vim doar sangue e aí me convidaram para ser também doador de plaquetas, né? E como na minha família eu já tive um caso de uma pessoa que tem doença autoimune, nós precisamos muito de doação. Hoje, graças a Deus, a gente não precisa. Então, para mim, não custa nada ajudar quem hoje precisa, né? Não custa não. Salvar a vida, né? Os bancos de sangue precisam de mais gente tão generosa. Principalmente agora, no fim do ano, quando a doação diminui e a necessidade de sangue aumenta. A gente tem menos de 2% da população doando sangue, quando o ideal seria pelo menos 4%. Então, muito longe ainda do ideal, a gente precisa mudar, tirar esse estigma e desmistificar esse procedimento, que é bastante simples. Em geral, qualquer pessoa saudável, maior de 18 anos e com mais de 50 quilos, pode doar. As restrições são muito poucas e não faz mal para ninguém. Fazer uma boa ação nunca vai fazer mal, né? E aí a gente dá sem pensar em receber e com certeza a vida vai dar alguma coisa para a gente em troca, né? E aí E aí E aí